Deixa eu conversar com a Fabi Paz agora, que ela tá dentro do supermercado, reflexo nos alimentos também, né? Não só com receio do repasse dos valores, mas porque as gôndolas, muitas delas, já vazias, como a gente nota na imagem que você mostra, hein, Fabi? Isso mesmo, Polito, já tem reflexo, sim, no fornecimento de alguns tipos de alimentos. A gente tá numa rede de supermercados que trabalha só com a venda de frutas, verduras, hortaliças e olha só como estão algumas gôndolas. A da batata, por exemplo, já tá praticamente vazia. Segundo a administração aqui do local, só tem o que tá aqui exposto, não tem estoque pra repor. Mesma situação em relação ao tomate. A gente vê aqui na imagem gôndola praticamente vazia e o que tem disponível é só isso aqui mesmo. Reflexo também nos preços. A batata, por exemplo, que na semana passada tava na promoção a R$ 1,99 o quilo, hoje já tá a R$ 3,99. Mesma situação do tomate, que passou de R$ 3,99 pra R$ 5,99. Esse local aqui, além de atender o público em geral, que vem pra fazer suas compras, repor aí o estoque na geladeira, atende muita gente que tem cozinha, que tem restaurante. Isso já muda o comportamento dos compradores também. A gente vai conversar agora com o Márcio, que trabalha por aqui, vai contar o que tem mudado nos últimos dias. Márcio, já tem gente levando produto de caixa. Já tem pessoal já levando de caixa pra não ficar sem. A maioria dos restaurantes estão se adiantando. Alguns conhecidos já me ligaram hoje, que eu tenho alguns contatos. Eles já pediram pra mim hoje, já separaram o material, mas não tem nem como, pra entregar pra eles. Que é de restaurante, essas coisas. E a maioria já tá se adiantando pra comprando. Levando mesmo caixa pra fazer estoque. Caixa pra estocar de saco, pra quem não tem. O que a gente tinha aqui nessa semana que a gente trabalhou, era no estoque. É um ou dois fornecedorzinhos pequenos, de agricultor pertinho, que tá trazendo alguma coisinha só. O resto a gente tinha muito no outro estoque, daí nos outros sacolão também, a gente tem mais três. Então daí a gente tá trazendo, dividindo. Que aqui é o central dos outros sacolão. Chega tudo mercadoria aqui, e a gente separa aqui e divide pros outros sacolão. O que o pessoal conhece aqui, o que a gente vê aqui nas gôndolas, nas prateleiras, é fornecido por produtores locais. Porque os caminhões que trazem produtos de fora, de outros estados, não estão chegando. Por isso, alguns produtos como alguns tipos de laranja, mamão e limão já nem se encontra por aqui.